Bom dia, galerinha! Bom dia, Lourenos e Lourenos! Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Bom dia, começando mais um vlog, como diz aqui a Duda, entrei no canal de novo pra começar o vlog. Que saudade de acordar a Duda todo dia de manhã, estamos de férias, que delícia! E hoje a Duda tem uma festinha da amiga dela da escola. Peraí, calma, antes de você começar a reclamar, aqui em Portugal nós estamos em outras fases, não estamos igual no Brasil, então aqui pode. Na verdade é uma festinha de quatro crianças, a coleguinha dela da escola tá fazendo aniversário hoje, convidou três amiguinhas pra passar a tarde na casa dela, tomar banho de piscina e no final cantar parabéns com um bolinho. Então essa vai ser a festinha da coleguinha dela da escola, que ela foi convidada e ela vai hoje. Então vamos lá fazer o cafezinho da Duda, acordar a Duda e dizer que já está na hora da festa, será que ela acredita? Não deixou seu like? Então vai lá, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 3 milhões de abelhinhas e zumbãs, galerinha. Ajuda a gente, vai! Não custa nada, só clica aqui no botão inscrever-se. Vai, deixa seu like aqui, manda esse vídeo pra todo mundo pra conhecer essa família maluca. Tem vídeo todos os dias nesse canal. E no canal de games também tem vídeo que tá aqui em seu anos cards. A Duda tá dormindo aqui no meu papo. Duda, Duda, filha, você não quer ir pra festa da sua amiga? Sabe que horas tem? Também não sei. 2h40 da tarde. A festa não é às 3? 2h40. Eu já te chamei 3 vezes e você não acorda. 2h40. Você não vai pra festa dela? Quê? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Deixa eu ver o horário. Não, eu tô te filmando aqui que eu tô fazendo o vlog do dia de hoje. Você não vai pra festa? Então tá, então volta a dormir, porque já são quase 3h da tarde. Você tem que estar na casa dela 3h? Então tá bom. Tchau, gente. A Duda não vai mesmo pra festa. Então depois eu filmo na sua almoço. Olha como é que é as coisas. Eu parei de gravar. O que que eu fiz? Na verdade, 2h40. Aí eu falei, é. Aí o que que você fez? Eu não sei. Deu um pulo da cama, né? É. Ah, tava achando que eu estava fazendo o quê? Trollando. Trollando você? Então tá, então pega o seu telefone e vai vir agora. Ninguém botou o alarme. Eu botei. Duda, eu já vim te acordar 3 vezes, Duda. Não foi 1h não, 3 vezes eu tô chamando você e seu pai e vocês não acordam. Você não lembra que eu te chamei já aqui? Onde é que eu tô? Quê? Seu amor é 15. Ah, eu errei o horário. Eu errei o horário. Eu errei o horário, Eduardo. Eu errei o horário, Eduardo. Ai, cara, o Duda. Errei, Duda. Errei. O que que você vai fazer? Montar duas potinhas. Ah, então tá bom. Então a hora que você perder a hora de verdade, eu venho te chamar. Tá bom? Dá bom dia aqui pra galerinha, dá? Bom dia. Gente, olha a animação dela de manhã cedo. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia e faça boa tarde, né? Mas nós estamos de férias e acordamos tarde. Tá de férias, pode. Gente, agora a gente vai comer e depois eu vou. Bye. Morena, que cabelo é esse? Que cara é essa? Hora do cafezinho nosso de cada dia. Último croissant da casa, então é meu. Papai e Duda vai de pão de forma, que é o que tem. E é isso. Estão não... Estão não... Estão não... Estão não... Olha, tomando o cafezinho da manhã. Daqui a pouco a Duda já almoça pra sair. O que que você tá fazendo, Eduarda? Arrumando minha boca. E o que que você tá levando? Toalha, o meu biquíni. Estou levando também. É... Estão que botar mesmo? Não sei, você que tem que saber. O que que você vai levar? Ai, ai. O que que você precisa usar pra piscina? Uma toalha, um pente pra pentear seu cabelo quando você sair. Protetor solar. Porque tá sol, né, minha filha? Então daqui a pouco eu filmo mais. Quando ela acabar de tomar banho, ela se arruma com vocês. Tá bom, Duda? Arrume-se comigo pra festa. Já estou pronta, arrumadinha. Estou com essa blusinha da Fila. E um shortinho jeans. Um shortinho jeans. Então, eu vou pentear o meu cabelo. E depois eu vou fazer uma maquiagem dele. Que vai ser corretivo aqui. E aqui. E lip tint. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Esse creminho. E vou passar no meu cabelo. Cheguei, pessoal. Eu vou passar no meu cabelo. Só que a gente ainda tem que ir no shopping. Então, pessoal, acabei de ver. São duas e dois. Ai, horrível se fosse duas e dois. São uma e dois. Então, atrasado, gente, nós não estamos muito, não. Porque a gente deve sair de casa dela por umas 15 e tals. Então, está tudo de boas. E aqui está a minha franja desengonçada. E o que nós vamos fazer? O velho truque pessoal. Que os inscritos daqui do meu canal sabem o que eu faço. Se eu pego o... Trana, 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 trana. Não, não, não. Hahahaha. Libera a energia. Estou chegando para essa brincadeira. Hoje é dia de alegria e diversão. Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira. Hoje é dia de abelinha e zangou. Acabou. Não está quase nada. Não estou bem. Depois vai secando mais ao longo do caminho. Essa briga está enorme. Olha isso. Só no meu bolho já. Já peguei minha pastinha, minha escova. E agora escovar o dedo. E agora escovar o dedo. Pessoal, terminei de escovar o dedo. E agora eu vou passar a maquiagem. Assim. E esse batonzinho aqui. Que é tipo um protetor labial. Então é isso, pessoal. Quando a gente estiver indo para o shopping, eu volto. E esse é o meu lookito. Uau! Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei pulando ali no espelho. Escovar o dedo. Eu não sei se vocês conseguiriam ver direito. Mas é que vocês estão vendo direitinho. Eu estou com o tênis da Adidas. A blusa da fila. Super combinante, gente. Adidas e fila. E o short. Que é o short. Short tint. É um lookzinho básico para poder ir em uma festinha tarde, né? Fresquinha. Fresquinha de piscina. Sim, é bem fresquinho também. Então, parte do shopping. Chegamos no shopping. E agora chegou a parte de... Colocar a máscara. Porque só pode entrar com máscara. Tio Fagner e a minha. Prontinha? Então, parte o shopping. Para a gente almoçar. E depois eu vou de ir para a festa. Achamos o presente da minha amiga. Não foi. Eu não achei que seria difícil de achar. Mas não foi, não. Achamos em dois minutos, praticamente. Depois que a gente veio para o shopping. Nós compramos um lip tintzinho para ela. Rosinha. Muito bonitinho o lip tint. E é isso. Agora nós estamos indo para a presta de alimentação. Para comer. Porque... Eu sou muito chata para comida, pessoal. Então, nas festas eu não como nada, praticamente. Então, a gente vai comer uma coisinha ali. Vamos para a festa. Para a festa. São... Vamos não. Você vai. É, eu vou para a festa. São... 2h18. Mostrar o horário. Begidas. Está focando... Está focando. Begidas. Eu sou muito chata. Eu estava assim. Está focando. Begidas. É isso. Beijos, beijos. Bye. Bom, terminei de almoçar. Não gravei o meu almoço para vocês. Porque, né? Pandemia. Ficar comendo e colocando a mão no celular não dá certo. Não gravei. Mas agora estamos aqui indo para a festa. Faltam 2 minutos e 3 horas que a gente é atrasado. Mas tudo bem, né mãe? Estamos até atrasados, mas... Ok, não tem problema. Quando nós estivermos no carro, eu volto o filme porque agora a gente só vai andar mesmo. Antes de sair do shopping, vamos se desinfetar. Não tem ninguém. Não quer funcionar? Ih, não quer funcionar, jovem. Funcionou, Lula. Põe mais em cima. Isso. Ali também está vendendo máscara e luva. Na bolinha. Nas bolinhas vai ser mais caro, em 50. Mas em cima é melhor comprar que 1 mil euro. É verdade. Então vamos. Partiu festa. Partiu. Galerinha, então estou chegando na festinha da minha amiga. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, share no canal e tchau. Até os próximos vídeos. Até amanhã, no caso. Tchau. 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 Tchau.